Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube O título do vídeo de hoje é Mega Sena e Quina Qual a possibilidade de ganhar Fica comigo nesse vídeo aqui hoje meus irmãos Pra você ver qual é a possibilidade que você tem de ganhar Na Mega Sena ou na Quina É o seguinte meus irmãos Muitas pessoas tem o sonho de um dia enricar nas loterias Você vai aprender aqui hoje qual a sua possibilidade de ganhar jogando Viu meus irmãos? Você vai ver que futuro nenhum tem jogo Aqui eu explico apenas a verdade Viu meus irmãos? Também tem novidade sobre o sorteio que vai ter do meu canal Vai ser hoje Vai ser hoje a noite o sorteio Viu meus irmãos? Já já eu falo A arrecadação em 2021 meus irmãos Do governo pelas loterias A Caixa Conselho Federal Arrecadou 18 bilhões 124 milhões 192 mil 93 reais e 50 centavos Só em 2021 com as loterias Os prêmios meus irmãos O governo Fica com 56,65% do valor Das apostas Só é destinado para os apostadores 43,35% O resto o governo come Entendeu meus irmãos? Depois de ganhar o prêmio Aí é que vem a burocracia ainda A alíquota é de 30% no valor de imposto de renda Viu meus irmãos? Depois de ganhar ainda tem burocracia Não é fácil não A possibilidade De ganhar Na Mega Sena Uma aposta de 6 números De 4,50 É de 50 milhões 63 mil 860 Apostas É o seguinte meus irmãos A cidade de São Paulo Tem 12.396.372 habitantes É como se colocasse 4 cidades de São Paulo Juntas E apenas um Ganhar Você fazendo uma aposta Não tem futuro nenhum Entendeu meus irmãos? Não tem futuro nenhum 4 cidades de São Paulo junto Para um só Ganhar Possibilidade de ganhar na Quina A possibilidade de ganhar na Quina Um jogo de 5 números 3 reais É de 24 milhões 40 mil E 16 Pessoas Em 24 milhões 40 mil E 16 Pessoas Você fazendo uma aposta Você tem Uma possibilidade É como você colocar a cidade de São Paulo Duas vezes Junto Para apenas Um ganhar o prêmio Máximo Da Quina Então Não tem futuro nenhum Viu meus irmãos? Não tem futuro nenhum jogo Quem ganha É apenas O governo É o seguinte meus irmãos O Hoje vai ter Hoje vai ter Hoje vai ter o O sorteio Do meu canal No vídeo de hoje à tarde E eu vou dar o número da sorte Para cada um Para concorrer Um prêmio de 400 reais Um prêmio de 200 E 3 prêmios De 100 reais O número Vem no próximo No próximo vídeo Depois do almoço Viu meus irmãos? Pode ficar ligado Que todo mundo Vai concorrer É só Deixar a lista De escrita aberta Comentar nos meus vídeos E ficar inscrito No meu canal Que hoje No próximo vídeo Eu vou dar o número da sorte Para cada um Para vocês Participar É apenas um vídeo aqui Complementar para o meu canal De jogos Meus irmãos Um abraço a todos E até O próximo vídeo